Brasileiro, Brasileiro Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro Não faz mais sentido ficar reclamando Não sou bandolê, ou sua badalada De um sino que vai tocando, bandeira, escudo, espada Amiga pensando bem, pensando com coração Não bote a cabeça, trem Procure outra direção Eu preciso de você, viva, você precisa dessa toção E quando contrabaixo faz tum-tum A guitarra faz tenco-tenco Coração bate tum-tum E saudade faz quanto tempo Quanto tem? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.